O som só tocando, Jonas, pra ver só a primeira parte do balanço e depois vai na... Sei que existe uma luz que vem em cada um de nós É o mesmo brilho que há nas estrelas ao nosso melhor Vamos nessa direção, que eu não posso me interromper Vou tentar, agora a luz tá bom certo Estamos esperando passar o café lá de baixo Com vontade, alegria e determinação Faço nosso a cada dia, a nossa vocação Com toda a força da locomotiva E a segurança pro resto da vida Essa é a nossa missão Moramos a semente e os frutos que brotam da terra O fogo que brilha na escuridão Na água dos rios que busca o mar Somos ar Já podemos cantar Eu sou da Bradesco, vida e previdência Eu sou da Bradesco, vida e previdência Eu sou da Bradesco, vida e previdência Somos como a terra, como a terra Eu sou da Bradesco, vida e previdência Somos como a terra, o fogo a apiar Eu sou da Bradesco, vida e previdência Eu sou da Bradesco, vida e previdência Somos como a terra, o fogo a apiar Somos como a terra, o fogo a apiar Cinco elementos para o sucesso Vamos estar sempre em primeiro lugar A School—Connect구요 A Quandimbeira A gente estava vendo em um momento diferente Obrigada.